Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. Você sempre pode encontrar as coisas ao qual perdeu, mas nunca as que abandonou. O cavaleiro do mar ressurge em um dia que será lembrado para todo o sempre. O cenário de sua entrada no ato teatral do ano não poderia ser melhor. O palco, o próprio mar. As cortinas, os ventos de uma tempestade. A tripulação do futuro rei dos piratas está por fim reunida. E uma coisa que você vai ver nesse vídeo aqui é que poucos inimigos agora podem fazer frente a esta força arrebatadora. Um passo importante foi dado nesse capítulo e deixa a Luffy muito mais perto do seu sonho de ser o rei dos piratas. Quer saber os segredos desse encontro? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece 976 e o retorno do cavaleiro dos mares, Jinbe. Que personagem fantástico. Eu gosto muito do Jinbe. Voltou sem nenhuma perna de pau mesmo. Um tapa-olho. Fato curioso. Conseguiu escapar ileso daquele confronto contra Big Mom. E digo mais, chegou para deixar a tripulação com outro nível. Você vai entender tudo nesse vídeo. Antes aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você for inscritão, manga-lático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim vocês vão descobrir o que realmente forma a tripulação de um rei dos piratas. Começamos com a capa da Jump. Curioso, né? Temos Luffy, Roger e Oden comemorando. E algo escrito de forma bem interessante nesta imagem. Abre aspas. A determinação herdada no tempo e no espaço. Fecha aspas. E essa imagem vem confirmando o óbvio que Luffy pode ser o Joy Boy que ambos estavam esperando em 20 anos. E acho que não tem como ser diferente disso. Por conta do Soberano que nasceria em um mar distante. Bate perfeitamente com o nascimento do Luffy. Porém ao mesmo tempo eu acho que o Oden vai criar alguma reviravolta. Quando por fim o Luffy vier a descobrir toda a verdade. Ele pode sim conhecer o plano, o destino e a vontade herdada. Mas vai acabar fazendo do seu próprio jeito. Aquele jeito que geralmente envolve um Lao bravo. O Soapinami e Chopper gritando e o caos tomando conta. Assim eu espero. Bom, o capítulo abre de forma engraçada, fantástica. Temos as bainhas, os retentores cobrando Kinemon para ele dizer a verdade sobre o seu plano. E o desfecho no porto Tokage. Kinemon então reconhece e diz que ele provavelmente gastou toda a sua sorte da vida naquele ponto. Então eles podem vir a morrer aí como resultado disso. Os outros bainhas também respondem a Kinemon dizendo que ele não gastou apenas a sorte da vida dele. Mas sim a de todos eles. E essa cena aqui cria um contraste muito legal com aquela cena emblemática. Em que os retentores apenas observam a tempestade completamente desolados. Aqui a determinação deles acaba de ganhar um novo fôlego. Para vingar toda a humilhação ao qual o seu Lorde Oden veio a sofrer nas mãos de Orochi e Kaido. Apesar da sorte de Kinemon ser de fato notável e ele ter gastado toda ela aqui. E o resultado disso tudo foi que a moral de todos foi compensada pela falta dessa sorte. E acabou balanceando os guerreiros. Bom, vemos Kanjuro se preparando para partir e reportar o ocorrido do porto. Porque ele já tinha feito o todo possível ali. E acabou sendo surpreendido por um ataque de Kawamatsu. E caramba hein galera. O Kanjuro conseguiu parar o golpe do Kappa. Kawamatsu, Denjuro e Ashura Doji são possivelmente os mais fortes samurais dentro das bainhas. Temos a confirmação de que Kanjuro estava realmente também utilizando a sua mão esquerda. Enquanto ele estava atraindo o pessoal. Deliberadamente para fazer seus desenhos serem ruins. Nesse capítulo ele acabou usando sim a mão direita para desenhar um pássaro. E para bloquear o golpe de Kawamatsu. Aliás o pássaro é bem durão e muito belo. Isto hoje parece óbvio e tudo mais. Mas esse prenúncio de que o Oda colocou o Kanjuro propositamente desenhando com a sua mão esquerda. E que ele era um traidor. Foi uma parte incrível deixada por Oda. É sensacional galera. Ninguém pegou isso até o momento da revelação do traidor. Bom, o Kanjuro consegue escapar com seu pássaro e diz que agora ele vai encontrar e matar Ryori. Já que ele sabe que ela se encontra vivo. Ele escapa sequestrando o Momonosuke. Temos uma comoção geral de todos os samurais da aliança vendo o seu jovem Lorde sendo levado. E para ser sincero eu gostei do quão rápido o Luffy descobriu que Kanjuro era o traidor. A gente sempre vai naquela cena clichê de que o Luffy vai ficar irado e querendo destruir tudo. Mas aqui ele descobre. Fica sim bravo. Mas antes dele agir vemos o amadurecimento interessante de Momonosuke. Quando temos um vislumbre da real força de Kanjuro. Foi realmente surpreendente. Eu gostei muito. Esse ataque de nuvem de tinta levou muito hype desse personagem. Momonosuke acaba gritando e chorando para ele não fazer aquilo. Porque mataria muita gente. E Kanjuro apenas ri ao ver que o general desse ataque não passa de uma criança chorona. Um fato curioso aqui e bem pequeno galera. É que nesse ataque de tinta Sandy conseguiu bloqueá-lo com seu corpo. E faz pensar mais uma vez que talvez ele está usando o traje de batalha. Embora não pareça. Mas pode ser que Frank e Usopp já modificaram ele de alguma forma. Se ele não estiver utilizando o traje. A única alternativa aqui de ele ter bloqueado esse golpe é com Haki de armamento. E se for Haki então caramba isso não é nada mal vindo do próprio Sandy. Bom qualquer uma das duas possibilidades são realmente muito boas para o cozinheiro. Momonosuke vê todos os samurais em pânico tentando salvá-lo. E acaba engolindo seu desejo de perder ajuda. Porque é exatamente isto que o inimigo quer nesse momento. Que ele se mostre fraco. Que a moral da aliança seja arruinada. Momonosuke então grita para não o perseguir. E diz que vai encontrar uma maneira de escapar. Ele pede que a aliança tome a cabeça tanto de Kaido quanto a de Orochi. Luffy vê através de toda a astúcia de Momonosuke. E depois grita que eles são amigos. E definitivamente iria salvar Momonosuke. Detalhe para o Luffy chamando o Momo de um chorão com o Koki. E os samurais bravos querendo matar o Luffy. É sensacional essas cenas. Bom eles decidem partir para Onigashima. Detalhe para o Lau gritando que o senhor não viu não é um hotel para os samurais. É a galera agradecendo pela hospitalidade. Que simplesmente não existe. E o Lau só quer que eles caiam fora do seu convés. Kid despertando aquela rivalidade. E dizendo que não vai ficar para trás dos chapéus de palha. Levanta muito o hype de ver esses dois em batalha. E brigando para ver quem supera quem. Enquanto todos se preparavam para partir para Onigashima. Um navio inimigo acaba se afastando a uma distância razoável de todos eles. E depois utiliza seus canhões de longo alcance. Para afundar os diversos navios. Caramba eu não fazia ideia de que canhões de longo alcance de Oano eram tão eficazes e poderosos. Eu acho que faz sentido de alguma forma. Mas uau. Eles podiam devastar a frota samurai inteira. Somente com o navio dos piratas das feras. Eu estou surpreso que nenhum deles pudesse desviar dos tiros. Me pergunto. Será que a madeira Adam resiste a essas balas desse canhão? Bom. Uma batalha marítima se torna complicada com isso para acontecer. Eis então que algo acaba destruindo o navio dos piratas das feras. E temos o senso de humor mais mórbido de One Piece. Que é da própria Robin. Talvez eles tenham sido vítimas de fantasmas de bebês que morreram. Completamente aleatório. Bom. Finalmente galera. Ele voltou. Jinbe volta e já chega afundando um enorme navio de guerra de uma só vez. Que fera insana. Quem diria que o monstro que ouvimos ser mencionado pela primeira vez durante o arco do Baratie. Iria se tornar um membro do Chapéu de Palha. Sempre presumia que ele seria outro Shichibukai. Que o Luffy acabaria tendo que derrotar. E não. Ele se tornou oficialmente um membro dos Mugiwara. Agora ele é finalmente Jinbe, o timoneiro oficial. Acho que estou falando por todos aqui. Mas quando apareceu o timoneiro dos piratas do Chapéu de Palha. Eu literalmente fiquei arrepiado com esta cena. Jinbe está de volta com uma recompensa estratosférica de 438 milhões. Segunda maior recompensa da Cricom. E com isso finalmente temos o trio monstro reunido. A treta foi plantada. Brincadeira à parte. Olha que incrível ver Kid e Lau reconhecendo toda a influência que o Jinbe traz em cena. Eles estão simplesmente incrédulos de que um cabeça de vento como o Luffy de alguma forma tenha uma figura lendária. Daquelas como membro da sua tripulação. O Lau por viajar muito tempo com o Luffy talvez teria alguma ideia de que isto poderia vir a acontecer. Considerando aí todo o tempo que eles estão juntos em uma aliança. Mas ainda assim é hilário e completamente fora do campo de especulação para o cirurgião da morte. Mas o que eu curto mais aqui é o Kid. Ele não tem ideia de como a dinâmica da equipe do Chapéu de Palha realmente funciona. Já que ele é um Luffy ao contrário. Da perspectiva do Kid ele agora está vendo um ex-senhor da guerra e um sério candidato ao título de homem peixe mais forte do mundo surgindo completamente do nada e se declarando um subordinado do seu rival. E isso faz a gente questionar uma coisa bem interessante aqui nesse ponto. Será que existe alguma tripulação pirata nativa exceto os imperadores, os Yonkos que podem vencer o Chapéu de Palha agora? Para mim a resposta é não. Você se pergunta porque eu falo tanto do Jinbe e como somente uma pessoa pode fazer essa diferença e causar uma reviravolta em termos de força. Não apenas porque Jinbe é um ex-shichibukai, mas também porque ele é um dos mais fortes durante a era dos piratas. Além disso galera, olha só. Ele tem um belo histórico por trás dele. É um belo currículo que Jinbe tem para apresentar. Ele trabalhou com os piratas do Barba Branca. Ele lutou 5 dias direto com o ex sem vencedor. Isso já faz 4 anos. Trabalhou com os piratas da Big Mom. Participou ativamente da guerra de Marniford e sobreviveu para contar sua história. Ele duelou com Mihawk. Ele parou a Kainu. Óbvio que não foi uma luta até o fim. Ele tomaria sim um atraso, mas ele estava lá e ele encarou eles. Inclusive Big Mom em estado furiosa. Além disso, muito provavelmente o Homem-Peixe de maior destaque no presente da história. Isso acaba colocando aqui sim os Mugiwaras em outro nível. Enquanto isso, temos a equipe de Kid e Lau que estão com falta de poder. Já que seus capitães fazem a maior parte do trabalho pesado em questão de força. Há uma razão pela qual o Morgans das fake news chamou o Luffy de Quinto Imperador. Ele tem feitos e influência como nenhum outro super novato. Exceto os próprios Yonko. Mesmo que seu poder atual de batalha ainda seja menor que no geral. E agora que a gente para pensar isso, não há outra equipe exceto os próprios Yonko que podem vencer o Chapéu de Palha. Mesmo os Fuzileiros, acho que você precisaria enviar um Almirante para conseguir derrubá-los. Neste ponto eu não ficaria surpreso se inclusive os Chapéu de Palha conseguissem se defender contra um Buster Call. Razões pelas quais Jimbo merece sim seu lugar como um Chapéu de Palha aqui é porque Jimbo é extremamente leal e acredita plenamente no sonho do Luffy de se tornar o Rei dos Piratas. Ele salvou a vida do Luffy e da tripulação incontáveis vezes durante Marineford, Ilha dos Homens Peixes e mesmo Holy Cake. Ele é um grande estrategista, uma ótima adição, ele pode apresentar planos completamente inteligentes e o Luffy parece sempre ouvir o que um Jimbo faz. Convenhamos que é algo notável vindo do cabeça de borracha, ele escutar alguém. Bom, Jimbo é um bom timoneiro, tem a capacidade de controlar o navio como ninguém e dependente do tipo de mar que eles estão. Ele é forte e muito capaz como lutador. Ele manteve sua posição contra personagens muito fortes e o mais importante de tudo, Jimbo herdou os sonhos da Rainha Otorime e de Fisher Tiger. Ele tem a vontade herdada, o sonho em que é possível reunir todos os Homens Peixes e a raça humana para viver pacificamente no mundo. E o dia em que esse sonho for levado para Laugh Tale é provavelmente o dia em que os Homens Peixes por fim poderão aproveitar de fato a luz do sol com os seres humanos. E serão julgados não por sua espécie ou raça, mas pelo conteúdo do seu caráter. Tudo o que envolve a Ilha dos Homens Peixes em One Piece é sobre preconceito. Jimbo é doar sangue para Luffy foi um reinício, um marco zero para as relações entre os humanos e os tritões. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, recomendo ver meu vídeo do Fisher Tiger. Bom, One Piece tem diversas mensagens em suas entrelinhas. E com os Homens Peixes existe uma mensagem muito poderosa do Oda sobre discriminação. Uma coisa é fato, se você machuca alguém ou se alguém o machuca, não importa a sua forma, seu tamanho, sua raça, sua cor. O sangue que vai correr dessa desavença é sempre vermelho. E é isso galera, esse é o capítulo 976. Que sensacional, basicamente as últimas páginas são as melhores. Fico feliz do retorno de Jimbo, só queria ver sim um tapa-olho, uma perna de pau. Vamos ver no próximo capítulo se ele explica como conseguir escapar da forma furiosa de Big Mom. E pra mim nesse ponto não tem outra tripulação que possa bater de frente com o chapéu de palha. Não tem. Lau e Kid são muito poderosas. Sim, mas a sua equipe não tem tantos seres tão poderosos como o Sandy, o Zoro e o próprio Jimbo. Sem contar os outros personagens também que tem um destaque incrível e deve vir a mostrar o que realmente aprenderam no Time Skipping. Mas e você, acha que finalmente temos uma tripulação de um Imperador? Surge então o Quinto Imperador? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Galera é isso, muito obrigado por ter assistido. Fico feliz que vocês chegaram até aqui. Se você gostou, deixa um like. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui.